Olá pessoal, boa tarde! Como todos vocês, estou aqui também na minha casa, no Quarentena, e eu passei para estar mostrando para vocês aquele combo que eu já venho pedindo para que a gente faça diariamente, com o intuito de flexibilidade aí, né, aumentar a amplitude de movimento nas nossas articulações e dar maior elasticidade para os nossos músculos. Vamos lá? Primeiro movimento, movimento cervical. A gente vai trabalhar com essa região do pescoço. Colocaremos as mãos para trás, tá? Puxaremos bem essas mãos para trás para que o ombro não se levante. Base na altura do ombro e vamos olhar para cima. Então, olhar voltado para o teto. E eu vou contar até 20, lentamente, ok? Então, 1, 2, 3 e assim por diante. Seguro lá em cima, 20 segundos. Olhando agora para o umbigo. Quando eu olho para o umbigo, eu vou tentar fazer a contração do meu abdômen, contrai meu abdômen e olho para baixo. Novamente, conto até 20 segundos. 1, 2, 3 e continuo até 20. Olho para frente e agora eu vou para o lado direito. Então, eu deito a cabeça do lado direito. Bastante cuidado com esse ombro esquerdo, tá gente? Para ele não levantar, ele não pode levantar. Olho para frente em 1, 2, 3 e até 20 novamente. Vou voltar devagar e vou para o lado esquerdo. Deitei, cuidado com o ombro direito. Tomando cuidado com o ombro direito para não levantar. 1, 2, 3, 4, 5 e vou até 20. Olho para frente e olho por cima do ombro direito. 1, 2, 3, 4, 5 e continuo até 20. Devagarinho olhando para frente e olho por cima do ombro esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5 e continuo até 20. Devagarinho olhando para frente. Pessoal, é bacana lembrar que esses exercícios, eles são feitos como forma de prevenção. Então, se eu estou com a minha gelosa, que são aquelas tensões que aparecem principalmente nessa região do pescoço, no músculo deltóide, né? Eu posso estar fazendo. Dei uma dormidinha errada, fiz um esforço demasiado, também posso. Mas eu preciso ter muito cuidado em caso de hérnias de disco, artrose, abalamentos, protrusões, para não estar machucando essa região da cervical. Cuidado também para os casos de labirintite, vestibulopatia, porque o movimento da cabeça e o movimento dos olhos podem gerar sintomas como tonturas, náuseas e por aí vai. Vamos para a segunda parte então? Já fizemos os do pescoço, então lembra? Para cima, para baixo, deitou de um lado, deitou do outro, olhou para trás de um lado, olhou para trás do outro. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com cintura escapular, ok? Então, vamos lá. Aquele exercício do shopping, né? Eu vou deixar os braços aqui paralelamente ao tronco, ombro para frente, ombro para cima, ombro para trás. Coloquei o ombro para trás, tento encostar as escápulas lá atrás e solto paralelamente ao tronco. Posso fazer várias vezes, ó. Ombro para frente, ombro para cima, ombro para trás. Segura lá atrás, encosta as escápulas. Desceu. Vamos preservando a minha postura. Terminei de fazer dessa cintura escapular, vou estender o meu braço esquerdo ou direito, tanto faz. Estico o cotovelo, relaxo o ombro, puxo os dedos para trás, inclusive o polegar e conto até 20. Então, 1, 2, 3 e vou contando até 20, puxando bem esses dedinhos para trás, estendendo bem esse cotovelo, só que eu não posso colocar tensão no meu ombro. Soltei depois de 20, faço a mesma coisa do outro lado. 1, 2, olha o meu ombro relaxando. 3, horizontalizo o olhar, olha para frente. E por aí vai até 20, soltei. Fiz cintura escapular, fiz membros superiores, braços, vou trabalhar um pouquinho o meu tronco, entrelaçando os dedos, colocando no coração. Vamos lá? Empurra o teto, empurra lá em cima, olha para frente, esquerda, segurou e volta. Vamos lembrar da respiração, certo? Puxa o ar pelo nariz, isso, alonga bem, segura e volta. A mão olha para a mão, palmas das mãos se olhando, olhando para a mão esquerda, arco lá atrás. De novo, entrelaçou os dedos da mão aqui embaixo, vai para o coração, empurra para o teto, empurrou para o teto, olha para frente, direita, inclina, lá em cima. De novo, inclina, lá em cima, mão olha para a mão, olha para a mão direita, arco lá atrás. E assim nós terminamos a segunda parte desse combo, cintura escapular, braços e tronco. Última parte do nosso combo, terceira parte, então a gente já trabalhou a cervical, cintura escapular, os membros superiores e trabalhamos o tronco. Agora, cintura pélvica, colocando a mão aqui na cintura e nós vamos trabalhar primeiro. Cintura para a cintura, cintura para a esquerda, então quadril, vamos lá para a esquerda. Para trás, para a direita e para frente. Quando eu vou para frente, eu olho para o teto, ok? Para a direita agora. Direita, trás. Esquerda, frente. Gente, eu olho para o teto. Fechou. Agora, eu abro uma base um pouquinho mais larga que os meus ombros, coloco a minha mão nos joelhos e vou descer até os pés. Descendo até os pés. Caso eu confie no meu alongamento, eu vou fechar as minhas pernas e fico com as minhas mãos aqui nos pés, soltando a cabeça, contraindo o abdômen. Trava o joelho lá atrás. Solta bem a cabeça, contrai bem o abdômen e a gente vai sentir alongar essa parte posterior da perna. Segura e vamos contar até 20. Conta aí 20, dobre o joelho e vai desenrolando. O último que vai é a cabeça. Com bastante cuidado, tá pessoal? Porque a gente trabalha o ciático, a musculatura posterior da perna, mas caso eu tenha um abalamento, protrusão, hernia de disco, um acometimento mais sério, eu tenho que tomar um certo cuidado aí para não machucar essa região da minha lombar. Vou sentar aqui no chão, então tem essa facilidade da minha parede. Deitei aqui. Deitei não, sentei. Dobro minha perna direita. Deito, encostar o meu joelho no chão e puxo o meu pé esquerdo, tá? Faço o meu pezinho aqui de palhaço. Olha lá, minha perna está na vertical. Olho para frente, encosto bem na parede, ombro para trás, postura mais reta que eu conseguir e conto 20. Seguro na pontinha do meu pé, solto a cabeça, contraio o abdômen e novamente conto 20 sem se esquecer da respiração, tá? Puxo o ar pelo nariz e solto o ar pela boca. Contei 20 de novo e vou deitar na minha perna direita, segurando o meu pé esquerdo. Conto 20, levantei, solto a musculatura no meu movimento de birra, né? E dobro a minha perna esquerda. Dobrei o calcanhar próximo da virilha e faço a mesma coisa que eu fiz com a outra perna. Retinho, 20. Ponta do pé, 20. Deitei na perna esquerda, 20 segundos. Soltei, relaxei minha musculatura e assim nós terminamos o nosso corpo. Que logo, logo nós possamos estar juntos novamente, todos juntos, né? Com beijos, abraços, carinhos, como a gente costuma estar. Acreditamos ser temporário. Lembrando-se que acima da ciência é apenas a fé. Que vocês fiquem com Deus e que em breve possamos estar todos juntos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.